Tipo assim, tem uma pausinha, daí ele já manda o refrão do outro cara, é muito louco, é tipo... Já, vou lá dona Blanche, pra não esquecer dessa tua paz de quem já tô fumando Já, vou lá dona Blanche, pra não esquecer dessa tua paz de quem já tô fumando Já, vou lá dona Blanche, vou lá dona Blanche, vou lá dona Blanche, vou lá dona Blanche, pra não esquecer dessa tua paz de quem já tô fumando Já, vou dançar a bola minha vida, entrando, pulsaindo, botar clima Eu ainda compro coisas importadas mesmo, com o dólar batendo lá em cima Neguei lá vazão, mas ela volta, quando te pôr da volta, me dá uma pausa, me dá uma pausa, me dá uma pausa, me dá uma pausa, me dá uma pausa Nega, é assim que tu gosta, tipo borboleta, ah, 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 desce com a buceta, ah, 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 tipo borboleta, ah, 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 desce com a buceta, saco na mesa Tá tudo normal, deixa eu morar na tua bunda, amiga, todo dia eu faço luau Todo dia que eu acordo, é uma nova surpresa, meio surreal E que sua amiga tá cheia, dei pra ela, o meu tratamento alto Tipo borboleta, ah, 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 desce com a buceta, ah, 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 desce com a buceta Tipo borboleta, desce com a buceta Já, vou lá dando a blunt Pra não esquecer dessa tua voz de quem já tô fumando Já, vou lá dando a blunt Pra não esquecer dessa tua voz de quem já tô fumando Já, vou lá dando a blunt Vou lá dando a blunt Vou lá dando a blunt Pra não esquecer dessa tua voz de quem já tô fumando Já Isso é brega, rocha, baby O barraco balançando pro barulho salier O barraco balançando pro barulho salier Pode viver capiranha que o papai é chavaquê Olha só ficar de quatro é catucada envolvente Olha o barulho da cama Rec, lec... Olha o barulho da cama Rec, lec... Rec, lec... Olha o barulho da cama Olha o barulho da cama J.S. paredão é potência Olha só vem capiranha Olha o barulho da cama Tem um irmão O barraco balançando com o barulho salo e é O barraco balançando com o barulho salo e é Pode viver capiranha que o papai é chabaquê Olha só ficar de quateca tocada envolvente Olha o barulho da cama Rec, 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 rec Rec, 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 rec Olha o barulho da cama Rec, 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 rec Rec, rec, rec Olha o barulho da cama Rec, rec, rec A tua buceta molhadinha as catucada é saliente Olha só ficar piranha Olha o barulho da cama Rec, 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 rec Rec, rec, rec Rec, rec, rec Hac-y, hack Hac-y, hack Hac-y, hack Hac-y, hack E se abre a garrafa e chamei 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 E se abre a garrafa e chamei